Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha o nosso vídeo aí ó, fizemos uma live aí e agora vamos queimar uma carninha ali gente, beleza? Vou mostrar a carninha para vocês ali, tá pingando top ali né amor? Verdade! É isso aí! Vocês ali ó, essa churrasqueira aí ó, foi eu mesmo aí que confeccionei essa churrasqueira aí ó, olha aí ó, carne aí, uma carninha aí top, deixa eu mostrar para vocês aí, mostrar aqui ó Essa aqui ó, é uma linguiça aí caseira aí, isso aqui ó, é uma carne aí, é uma, aquela carne aí barata lá ó, que tem lá, qual o nome dessa carne aqui amor? Não, aquela carne barata lá, corte americano, e esse aqui é a 100, é uma 100 aí top, e esse aqui é ponta de peito ó, ponta de peito, outro pedaço aqui de corte americano E aqui é a 100 aqui também, ontem a noite não arraçou também, a 100, e tá aqui uma linguiçinha caseira aí ó, top demais hein gente? É isso aí! Ó o carvãozinho aí ó, tá top aí ó, olha aí para você ver ó Tive que colocar aqui ó, a brasa de lado ali ó, esperar chegar aqui Fala num carvão bom esse carvão aqui ó, o pedaço lá já cortei lá E a maionese aqui né amor? Sim! Uma carninha aí para o Enoque, né amor? Aí aqui amor, Enoque, Carol, Carol tá ajeitando Lara, qual é o seu prato? Hã? Vamos ver! Olha o prato da Lara aqui ó, tá no jeitinho aqui, um feijãozinho, um arroz, e a carninha aí que eu já cortei aí, aquela pontinha de peito aí, uma 100, e um pedaço aí daquela carne lá, qual o nome da carne lá amor? Uma ponta de peito Não, a outra carne lá barata ó, a outra carne lá, esqueci o nome daquela carne lá, corte americano, um pedaço aí É isso aí gente, nós já vamos almoçar agora, e hoje é domingo aí, deixa o seu like nesse vídeo aí, coloca muito joinha, coloca muito joinha, Enoque tá falando, tá aí amor já, tá arrumando a comida do Enoque aí, e é isso aí gente, Bom final de semana todo, tá aí a Lara, já com venda aí E é isso aí, a Carol, o Enoque, e a Laura aí, tá aí eu aqui, e é isso aí, tamo junto aí, e misturado aí, deixa o joinha lá, beleza? Bom final de semana todo